A autodeclaração vai ser suficiente para a troca do nome para definir a identidade de gênero, masculino ou feminino. Quem deseja fazer a mudança de nome tem até o dia 9 de maio. Basta se dirigir ao cartório eleitoral onde vota e fazer a solicitação. Diante deste avanço, o nome escolhido pelo travesti ou transexual aparecerá no título de eleitor. Vale a pena destacar que a mudança pode ser feita também por pessoas que pretendem se candidatar para os cargos políticos. De acordo com informações, o Tribunal Superior Eleitoral abraçou a nova ideologia constitucional consagrada pelas Cortes Superiores, com o intuito de valorizar a identidade escolhida por cada pessoa. A intenção da proposta também se estende ao combate à discriminação e preconceito. Qualquer cidadão que esteja apto a votar pode fazer a solicitação à Justiça Eleitoral, inclusive os menores de 18 anos. Lembrando que quem perder o prazo poderá fazer o procedimento somente após as eleições deste ano.